Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo aí Tirar uma dúvida da galera aí sobre a máquina Box Flex BV160 Galera, essa máquina aqui, eu achei muito estranho, é uma máquina grande, né, bonita, painelzão Mas quando eu fui testar aqui, fazendo um reboque aqui, rapaz, fraca demais O eletrodo pra queimar aqui teve que estar topado A MIG revestida ali, solda mal, na 316, aqui, solda mal A 80A dessa aqui, equivalente topada dessa aqui, olha o tamanho dessa maquininha aqui, ó Exab 240i, olha O 80 dessa, equivalente a topado dessa Rapaz, me descepe essa máquina, e outra, segunda vez que eu usei O painel já chegou com defeito, uma hora marca os tracinhos dos números, outra hora não marca Pode até ser que compense na chapa fina aí, com a gás mistura Como a chapa é fina, pode ser que ela solde bem Tá, piá, agora TIG-MIG, pelo amor de Deus Fraca demais, caldo de batata Essa aqui, dá de mil a zero A diferença dessa pra essa aqui é daqui na China Pra você ter a ideia Então, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas Da galera aí, tá bom? Que pretende comprar uma máquina dessa Pode ser que um dia as rabs melhor Agora, não bota mais 160 não Bota outra coisa pra não enganar o povo de novo Valeu, meu irmão Porque é fraquinha demais, viu? Valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá